... Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem É esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção Esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela Mas completando, nós temos árbitros de outras missionalidades Autoriza a bola rolando Na tela da Globo a partir de agora para você Capita o árbitro, filho Camisa 12 Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você Camisa 28 Teremos uma substituição Público presente na partida de hoje Traz bem pelo meio Recebeu em profundidade Recebeu em profundidade E deu contra-ataque Experimentou Que golaço Gol Gol Está dando certo Talvez a última bola não há mais tempo para nada Capita